Patrão, brigadão da vinda de vocês aqui Obrigado senhor Elison, sempre Agradecemos vocês sempre Pode mandar um abraço pra dona do corpo, botar a pista pra negócio também Mandar um abraço pro pessoal caloroso, enxapada, né, que vocês viram tudo de frio lá Tava frio, né Então, um abraço caloroso, né Quem é a esposa? Tá surto? Não, tem esposa Mandar um abraço pra Vanessa É o aniversário dela agora de 21 do mês passado aqui Foi aniversário, né, da Vanessa? No mês passado, é Parabenizar ela aqui Então parabéns, Vanessa, proprietária do corpo do patrão ali Ela que faz o uso fruto dessa carcaça, hein É essa mesmo, desinfeita Você está com a nossa metálica Tem que mandar a lua mesmo Tem que mandar a lua, mas tem que adorar E você, pantaneiro? Eu queria deixar um grande abraço E agradecer a toda a produção do programa Entendeu? Mandar um abraço pra todos os amigos, todos os parentes aí A mulher, os filhos Grande abraço a todos Pros inimigos também, né, que estão assistindo com certeza, né Com certeza Um abraço pra vocês todos Os oieiros Os oieiros Desinheiros Canta uma moda então, hein? Vamos fazer um treino São quatro horas dessa madrugada fria Nesse tormento eu não consigo dormir A solidão desse quadro é demais Desesperado sem destino eu vou sair Provavelmente hoje eu não volto pra casa Quero beber até o dia clarear Enquanto ela Enquanto ela amanhece em outros braços Eu amanheço bebendo e falo em paz Oh, 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 saudade Veneno lento que está me torturando Oh, 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 saudades Veneno lento que aos poucos vai me matando E quando o sol clarear um novo dia Eu sinto a mágoa que existe em meu rosto Amadurado, solitário, vou dormir Pra dar repouso ao cansaço e ao desgosto Isso acontece uma noite atrás da outra Não dorme em casa nenhuma noite sequer Em que eu beber toda a bebida desse mundo Eu não consigo esquecer essa mulher Oh, 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 saudade Veneno lento que está me torturando Oh, 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 saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando Oh, 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 oh E aí bonito patrão em pantaneiro